Curiosamente, recentemente, eu ouvi vários pedidos ou várias pessoas aqui no canal perguntando sobre o número 21. E é um número que eu ainda não falei. Na verdade, esse número é bem difícil de encontrar o seu significado porque ele aparece muito poucas vezes nas escrituras. Então, de maneira direta ou de maneira objetiva, é difícil de achar um significado para esse número. Então, a gente vai ter que dar algumas voltas e analisar contextos para poder trazer possíveis significados para esse número. Então, hoje a gente vai falar qual o significado do número 21 nas escrituras. De modo geral, o número 21 vai aparecer muito poucas vezes. Mas as vezes que esse número mais se repete é com relação ao rei Edequias, falando que o rei Edequias começou a reinar aos 21 anos. Então, é possível que, de alguma maneira, o número 21 esteja associado à mensagem? A mensagem é, você está prestes a reinar, ou prestes a viver o domínio sobre alguma situação, alguma circunstância ou algum ambiente? Através da genealogia de Jesus, eu já demonstrei no vídeo anterior, e se você não assistiu, eu vou colocar esse vídeo aqui na descrição, que através dos nomes na genealogia de Jesus, existem mensagens escondidas. Então, o número, a sequência dessas pessoas e o significado dos nomes, existe algo em comum, existem mensagens escondidas. Então, nesse sentido de que Edequias, ele está conectado ao número 21, e o número, e o signo, e o nome, eles carregam, muitas vezes eles carregam proximidades, ou as informações se completam. Qual é o significado do nome Edequias? Edequias quer dizer, o Senhor é a minha justiça. Então, é possível que esse número 21, associado ao rei Edequias, esteja falando que Deus vai fazer justiça na sua causa. Ainda dentro desse método de pensamento, a vigésima primeira pessoa da genealogia de Jesus é Isaac, filho de Abraão. Isaac quer dizer, filho do riso, filho da minha alegria, riso, aquele que ri. Então, é possível que Deus seja te falando que ele vai te trazer um momento de alegria, de felicidade, de contentamento. E olha que interessante essa relação entre a posição e o significado do nome da pessoa e aquilo que ela vive, ou que existe uma mensagem profética através do significado do nome das pessoas. Dentre os personagens que carregam essa linhagem profética na genealogia de Jesus, ou seja, os patriarcas são Abraão, Isaac, Jacó, e daí vem Judá, e assim, até chegar no nosso Messias, no Cristo, Isaac, que é o vigésimo primeiro, seu nome significa riso, ou seja, um tempo de riso, de gozo. Isso porque Abraão e Sara puderam ser felizes, puderam rir, mesmo velhos, com o nascimento do seu filho. Mas a verdade é que Isaac, de todos os personagens bíblicos, é o que menos sofreu oposição. Ou seja, Abraão teve que superar grandes coisas, Jacó também teve várias batalhas que ele teve que superar, mas Isaac, no seu tempo, ele teve uma vida muito mais tranquila, comparado com os outros patriarcas, ou com os outros personagens da linhagem de Jesus. E veja só que eu costumo dizer, a nível de brincadeira, mas que não deixa de ser uma verdade, ele teve apenas uma esposa, e com isso ele acarretou muito menos problemas para a sua vida. Então, o número 21 pode estar relacionado, então, a Isaac, que é a vigésima primeira pessoa, na árvore genealógica de Jesus, e aí o seu nome quer dizer riso. Pode ser que Deus está te falando que vai te dar um tempo de tranquilidade, um tempo de paz. Veja que essa forma de análise é uma forma de análise indireta, não é uma forma que o número 21 significa ta-ta-ta, mas a gente chega nessa conclusão através de um pensamento indireto. Ou seja, Dedequias está falando da justiça de Deus e Isaac está falando de riso. Então, de alguma forma, essas informações, esses personagens que estão conectados ao número 21, podem ser que, através do significado dos seus nomes, tenham essa mensagem de Deus atrelado à sua vida. Mas essas maneiras de pensar não é apenas sobre o número 21, ela funciona com qualquer número. Apenas a gente está exemplificando isso dentro do número 21, por ser um número com pouca incorrência na Bíblia, e ser muito difícil de encontrar o seu significado. Então, a gente vai buscar nas entrelinhas o que a gente consegue associar com esse número. Mas ainda tem outros significados atrelados ao número 21. Mas antes que a gente chegue direto a esses significados, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou seu dislike, e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Música Então, é possível que Deus esteja falando do momento, ou do número 21, e querendo te apontar para a sua atualidade. Aquilo que está acontecendo nesse momento, no século 21, e o que isso representa. Qual é a moda, qual é a influência, quais são as tendências desse momento. Mas você se lembra que eu sempre digo que você precisa aplicar aquilo que Deus está te mostrando à sua realidade, e como o elemento que Deus está te mostrando se converge dentro da sua vida. Então, se Deus estiver te mostrando o número 21, você precisa conectar, ou relacionar, como que esse número se relaciona com você, com a sua realidade. No meu caso, usando a minha vida como exemplo, se Deus me apontar o número 21, eu vou relacionar com o ano, ou o período que eu abri o canal. Isso porque esse canal, ele começou no ano de 2021, porque Deus foi falando comigo, me mostrando várias coisas, e foi um período em que eu tive grandes revelações de Deus. Então, se Deus me mostrar o número 21, para mim, ele pode estar falando sobre o meu canal, se relacionando ao meu canal, ou então estar por dentro, para mim, no meu caso, foi um ano que eu tive grandes revelações. Deus me ensinou muita coisa, foi um período muito intenso a nível de aprendizado, e também, com consequência também, não apenas aprender em Deus, mas também confiar que Deus tem a direção certa para a nossa vida. Então, para mim, o número 21, ele tem esse significado. Então, na sua vida, você precisa analisar como é que esse número aparece, e como é que ele se conecta com a sua realidade. Porque cada um tem uma história única entre você e Deus, entre o que aconteceu, ou talvez seja um evento que aconteceu quando você tinha 21 anos, ou talvez Deus esteja contando que quando você chega aos 21 anos, tal coisa vai acontecer. Então, você precisa tentar relacionar, no caso, o número 21, ou seja, o número que Deus esteja te mostrando, com a sua realidade. E o que tem de importante na sua vida relacionado com esse número. Outra forma de análise, também bem possível, envolvendo, no caso, como exemplo, o número 21. Vamos dizer que você tem um chamado evangelístico, e que Deus esteja te falando que ele vai te levar para outro lugar, e Deus esteja te mostrando o número 21. É possível que você faça, que é o que Deus esteja te mostrando, é que esse lugar que ele está te mostrando, que ele vai te levar, esteja relacionado com o número 21. O que você pode relacionar, por exemplo, com o 21? Vamos dizer que Deus esteja te mostrando, te apontando, que ele vai te levar para o lugar onde passa o meridiano 21. Você sabe que os meridianos, eles foram, é um consenso mundial, que a hora zero começa no meridiano de Greenwich, que passa em Londres. Então, ali é o ponto zero. Tudo que vai à direita, uma hora a mais, tudo que vai à esquerda, uma hora a menos. E dando a volta inteira, nós temos 24 horas. Então, você vai olhar quais são os países que passam nesse meridiano 21. E talvez seja um desses países que Deus esteja te falando que vai te levar para você fazer o seu chamado missionário ou evangelístico. Mas também pode ser que Deus esteja apontando que vai te levar para um lugar onde o CEP, o CEP desse lugar, desse país, começa com o número 21. Ou ainda pode estar te falando que ele vai te levar para um país onde o Código de Discagem Internacional DDI comece com o número 21. Já se for algo dentro do Brasil, qual o estado que o Código de Ligação começa com o número 21? Então, você precisa associar isso dentro daquilo que Deus está te mostrando. O exemplo usado aqui é que você tem um chamado para outro lugar, para outro momento e Deus esteja te mostrando que ele vai te tirar dali para outro lugar e esteja te mostrando o número 21. Qual é a associação entre o lugar e o número 21? Então, você precisa ver quais são as possíveis interpretações dentro da realidade daquilo que Deus está te mostrando. Dentro das Escrituras, existem duas festas, as festas de Deus, as festas bíblicas que envolvem o número 21, que seria o final dessas festas. É a festa de Pães Ásimos e a festa de Tabernáculos. Essa festa de Pães Ásimos está falando da separação, de tirar o pecado da sua vida, do seu entorno. E a festa dos Tabernáculos é uma festa onde o povo está celebrando o cuidado de Deus durante o deserto, nesses 40 anos, que Deus proveu para o povo durante esses 40 anos que ele estava no deserto. Também falam de uma forma de agradecer a Deus pelas segundas colheitas, que existem as colheitas de primavera e as colheitas de inverno. Então, de alguma forma, essas informações, essas festas, de alguma maneira, elas se relacionam com aquilo que você está vivendo? Pois o número 21 está intrinsecamente conectado a essas duas festas. De alguma maneira, isso se relaciona ao que Deus está te mostrando, ao que Ele está te pedindo, ou o que você está vivendo nesse momento? E no Brasil, isso é uma realidade do Brasil, não posso dizer com relação a outros países. 21 está se relacionando, ou está apontando para a maioridade, ou seja, onde uma pessoa é plena das suas faculdades, das suas responsabilidades, ou seja, ela é totalmente independente para viver e agir conforme ela queira. Então, ela tem independência, mas ela também tem total responsabilidade pelos seus atos. Então, pode ser que dentro de um contexto de Brasil, o 21 esteja apontando também sobre isso, sobre a maioridade. Ou seja, você ser responsável pelas suas atitudes e sofrer a consequência delas. E por último, e não menos importante, na verdade, esse aqui seria a primeira forma de você analisar o número 21, que é a forma direta, a única forma direta que Deus está falando desse número aqui na Bíblia. Está em Daniel 10, 13. Ele está falando de oposição, de resistência espiritual. Veja o que essa passagem nos diz. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Veja que está falando de resistência espiritual, de vencer uma resistência espiritual. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. Então, o 21 está falando de vencer o inimigo. Porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Então, esse é o significado direto e seria o principal do número 21. Ou seja, você resistir, você fazer levante contra esse inimigo que está querendo te subjulgar. Então, o que esse número está falando é que existem forças malignas fazendo resistência na tua vida. E que você precisa, em Deus, se levantar contra isso. Mas tudo isso você tem que analisar dentro do seu contexto e da realidade que você está vivendo. Mas hoje, então, nós falamos sobre o número 21 e o seu significado. E se você sonhou? Sonhou com o número 21? Sonhou? E daí?